A transmutação mental é um conceito trazido pelo livro O Caibalion, uma obra que contém as filosofias herméticas atribuídas a Hermes Trismegisto, o Três Vezes Grande. O princípio da transmutação mental é imprescindível para entender como os estados mentais podem ser transformados de uma forma para outra, alterando assim a sua realidade. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Segundo O Caibalion, tudo no universo é mente. O todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a realidade que nós percebemos é diretamente influenciada pelos nossos pensamentos e pela nossa mentalidade. A transmutação mental é a prática de mudar os estados mentais. Fazendo uma comparação, seria como mudar o filme, que vai ser projetado em uma tela de cinema? O filme é a sua mentalidade e a tela de cinema é a realidade externa. Quando você muda a sua mente, você muda a sua vida. A ideia por trás dessa transmutação é que todos os estados mentais são formas de energia que podem ser direcionadas ou mudadas para outras formas. Por exemplo, o medo pode ser transformado em coragem, a tristeza em alegria, o ódio em amor e por aí vai. Isso é possível por meio do autodomínio e da compreensão das leis universais. Aqueles que dominam a transmutação mental podem alterar a sua realidade de formas profundas. Como se compreende do princípio de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo e o que está dentro é como o que está fora? Diz o Caibalion que a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. E o que significa transmutação? Transmutação é um termo geralmente usado para chamar a antiga arte da transmutação dos metais, especialmente dos metais impuros em ouro. A palavra transmutar significa mudar de uma substância em outra. É o mesmo que transformar. E da mesma forma, transmutação mental significa a arte de transformar e de mudar os estados mentais em outros. A transmutação mental é a arte da alquimia mental. Então, como nós vimos, o primeiro dos sete princípios herméticos é o princípio do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a realidade objetiva do universo é mente e o mesmo universo é mental, isto é, existente na mente do todo. Se o universo é mental na sua natureza, então a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo. O Caibalion coloca que a transmutação mental é realmente a magia de que os antigos escritores tratavam em suas obras místicas. Para dominar as forças da natureza, como tempestades e terremotos, é necessário um alto grau de domínio na alquimia mental. Os alquimistas, conhecidos como mestres, têm esse poder, mas não o exibem publicamente. Eles preferem o isolamento para se dedicarem ao aprimoramento do conhecimento e a evolução espiritual. A sua habilidade reside na compreensão profunda de que o universo é essencialmente mental, e eles operam conforme esse princípio. Já os discípulos, ainda em estágios menos avançados, podem ainda assim operar no plano mental, transformando estados mentais e influenciando a realidade de acordo com técnicas específicas. Aliás, é isso que nós buscamos fazer quando aplicamos técnicas de lei da atração. Essas técnicas têm suas raízes na antiga arte hermética, mas elas são bastante limitadas quando comparadas à sabedoria dos antigos mestres alquimistas, pois esses mestres possuíam uma compreensão profunda dos princípios herméticos. Usando a transmutação mental, não apenas nossos próprios estados mentais podem ser alterados, mas também podemos influenciar os estados mentais dos outros de forma consciente ou inconscientemente. Isso acontece quando entendemos as leis e os princípios envolvidos, muitas vezes sem que a pessoa influenciada tenha consciência disso. Fazemos muito isso através de telepatia. Aliás, eu tenho muitos vídeos de telepatia aqui no canal. Além disso, como ensinam muitos praticantes, nós podemos mudar condições materiais, que dependem das mentes dos outros, se nós soubermos aplicar o nosso desejo e a nossa vontade na direção correta e da forma certa. Você pode influenciar, por exemplo, o recrutador que está avaliando candidatos de uma entrevista de emprego para que ele goste mais de você e queira te contratar. Você também pode fazer mentalizações positivas para ajudar pessoas queridas, como ajudar um filho a conseguir sair das drogas usando a sua mentalização. Tudo isso é transmutação mental. Agora eu vou falar sobre outro aspecto da transmutação, que é ligada aos princípios da polaridade e do ritmo. Segundo o princípio da polaridade, tudo tem dois polos. E segundo o princípio do ritmo, tudo oscila entre um polo e outro. Nós oscilamos entre as polaridades. Oscilamos entre alegria e tristeza, entre o claro e o escuro. Mas para transmutar e encontrar a luz, você não precisa matar a escuridão. Basta abrir as janelas e deixar a luz entrar. E com isso a escuridão desaparece. Para reverter qualquer cenário indesejável na vida, basta mudar o foco e concentrar-se no polo positivo. Com isso as vibrações se transmutam e a polaridade muda para o sentido positivo da consciência. Com a mudança de polaridade, a mudança de foco e de atenção, são alterados os estados mentais. Você alcança a partir da atitude interna a transmutação da mente e passa a dominar os efeitos físicos ao seu redor. E aí você toma as rédeas da sua vida. Tanto a mente como os elementos da existência são transmutados, são transformados de grau em grau, de nível em nível, para estados e polos diferentes. Ao ter controle em relação à polaridade, você controla a transmutação. Porque tudo no universo se transforma. Tudo passa por uma regeneração. O que nós sentimos, como nós pensamos, a forma como nós nos comportamos, e como nós conduzimos nossas ações e nossas atitudes diárias, tudo isso vai determinar a polaridade em que nós vamos vibrar. Se de polaridade positiva ou negativa. Então, se você está triste, encontre motivos para se sentir alegre. Se você está ansioso, tire o foco da preocupação e busque uma forma de ficar calmo. Lembre-se que a transmutação mental é a alquimia mental. A forma de neutralizar os efeitos da polaridade negativa é através da transmutação mental. Logo que você sentir que você está começando a ter sentimentos negativos, opa! Não deixe os sentimentos te dominarem. Mude o sentimento. Se não, depois que você se afunda na emoção negativa, fica tudo mais difícil. É como um carro que vai descer ou uma ladeira. Antes de iniciar a descida, é possível puxar o freio de mão. Mas depois que iniciou a descida, não tem mais como parar. Então, paciência. Espere o pêndulo voltar. Se você está começando a se sentir triste, você pode impedir antes que o sentimento te domine. Mas se você já está dominado pela tristeza, ok. Saiba que é um pêndulo e ele vai voltar para o outro lado. Quando você estiver alegre, tente também não se deixar embriagar pela alegria. Procure a temperança. A serenidade. Não se embriague pelos sentimentos. Quanto mais o pêndulo vai para um lado, com igual força ele vai para o outro. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu decido me tornar um alquimista mental. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre as leis herméticas. E eu coloquei todos eles em uma super playlist gratuita aqui do canal. Os vídeos estão todos em uma lista gratuita. Aproveite. Entender e dominar a transmutação mental e as sete leis herméticas é uma ferramenta poderosa que pode transformar radicalmente a sua vida. Imagine poder atrair abundância, saúde, amor e felicidade simplesmente ajustando a sua mente e as suas vibrações. É exatamente isso que você vai aprender a fazer com o treinamento Mestres do Universo. Você já está ciente sobre o poder da transmutação mental. Agora imagine aplicar esses princípios de forma prática e eficaz em todas as áreas da sua vida. Você não apenas vai melhorar os seus próprios estados mentais, como também vai influenciar positivamente o ambiente ao seu redor e as pessoas com quem interage. Isso significa criar uma realidade onde seus desejos mais profundos se tornam realidade. Você terá as ferramentas necessárias para alinhar sua mente com seus objetivos e manifestar uma vida cheia de propósito e realização. No treinamento Mestres do Universo você vai aprender a transmutar sua realidade. A mudança que você deseja está a um passo da decisão de tomar controle da sua mente e consequentemente do seu destino. Venha ser um Mestre do Universo e veja como a sua vida pode ser transformada de forma rápida e profunda. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro poder que reside dentro de você e que está esperando para ser liberto. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por 7 dias porque ele tem 7 dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre o Caibalion. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre o Caibalion e as leis herméticas. Até!